E se não esqueça, a ordem aqui é lutar contra uma briga Chegando, rimando, versando, somando e não é pobre Não pense que é pra curar, não pense que é mentira o que eu te digo e canto Por isso eu digo, me desisto, fiquem de velho, os inimigos traz perigo Não lê, não tenha fé, nunca se espalda, não aceite a conta, tira essa onda Você quer porta, se você pode, então convoque, jogo na boa Não dá essa ideia, não aceita a fé, nunca fez, é que sempre te roda Não tenha honra, segura a boca, a ordem é essa luta Me arrumar, me arrotar, não odiar, jogar no chão, com tudo Eu falo a verdade, não mais que a verdade, mano, eu não se iluso Quem tá brincando aqui, ninguém tá brincando aqui, não tem bater O mundo já toma lixo, mas o mundo eu sei quem é Fiquem de velho, vê se não esqueça, que a ordem aqui é lutar contra uma briga Fiquem de velho, vê se não esqueça, que a ordem aqui é lutar contra uma briga Fiquem de velho, vê se não esqueça, que a ordem aqui é lutar contra uma briga Fiquem de velho, vê se não esqueça, que a ordem aqui é lutar contra uma briga Deixa eu te contar, porque hoje eu sinto alegria de poder cantar Minha boca não vai mais ficar fechada, não vou me calar Vou declarar o que Deus pode fazer por mim e por você Não vou dizer que antes não vim falar de Jesus Eu sabia muito bem o que ele passou, você é pegado naquela cruz Mas ainda não havia aceitado de verdade Fornicava, me drogava, me via, me costumia Apesar que certamente a Deus eu não sabia que um dia ele me cobraria Me passei numa religião, eu não gostava, como se pregava E outra demoração, achava que o Salvador estava, que se encontrava a verdadeira salvação Eu sempre disse, eu sei, onde estiver dois ou três mil litros, eu não me alestarei Eu preciso me provar, me dar uma grande sacudida Aquele capote que eu tomei de máquina pela descida Por favor, senhor, me usa, me cubra com o seu bando Então vem comigo assim, ó Vem de pé, vê se não esqueça Que a ordem aqui é lutar contra o capeta Vem de pé, vê se não esqueça Que a ordem aqui é lutar contra o capeta Vem de pé, vê se não esqueça Que a ordem aqui é lutar contra o capeta Vem de pé, vê se não esqueça Que a ordem aqui é lutar contra o capeta Vem de pé, vê se não esqueça